Então, assim, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entender o que é Junesse. Vocês foram convidados para uma reunião de negócios e entender o que é Junesse, que produtos que a gente tem e como que a gente pode se tornar lucrativo com isso. Então, é uma reunião de negócios. Queria que vocês prestassem bastante atenção, tivessem bem a mente aberta para isso daqui e eu vou dividir essa reunião em três partes. Primeira parte, eu vou explicar empresa e produtos. Segunda parte, eu vou explicar como que isso se transforma em dinheiro e aí isso deve ir até quase nove horas. Das nove às nove e meia, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Tanto quem está conhecendo hoje, quanto quem já está dentro, que está com alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar. Vocês podem abrir seus microfones e falar comigo ou colocar no chat se você for muito tímido. Não tem pergunta errada, não tem dúvida errada e eu vou dar o meu melhor e explicar tudo com o maior carinho do mundo, tá bom? Então, para começar, eu vou explicar para vocês de onde que eu vim, por que que eu resolvi empreender com marketing de rede, o que que isso fez por mim, até para inspirá-los a fazer o mesmo? Porque Junesse foi uma forma de eu melhorar a minha qualidade de vida e eu acho que é uma coisa que todo mundo busca. Então, por que que eu, nutricionista, que era super preconceituosa com esse mercado, resolvi empreender com ele? Às vezes você não conhece, às vezes você tem o mesmo preconceito que eu, então eu queria te contar como é que foi para mim isso para justamente esclarecer algumas coisas. Eu sou de São Paulo, capital, sou nutricionista funcional esportiva, tenho 46 anos de idade e empreendo com a Junesse há 9, tá? Então eu comecei lá atrás com a Junesse e eu estava passando por uma fase de muita, não era uma dificuldade financeira, mas sabe um perrengue financeiro? Não sei se você passa por isso, que é aquela coisa de você ter que colocar tudo na ponta do lápis, tudo escritinho, tudo calculado e não sobra para você realizar as coisas. E eu não sei se você concorda comigo, mas dinheiro não traz felicidade, mas ele pode trazer alegria, ele pode trazer lazer, ele pode trazer você poder ter uma vida melhor, você prover para você, para sua família, você ter poder de escolha, né? Para mim, dinheiro serve muito para isso, para você poder ir e vir. E até para a gente ajudar os outros, a gente precisa do recurso financeiro. Então, para mim, o dinheiro, ele sempre representou isso e sempre foi uma parte muito importante das minhas conquistas. E com o consultório, infelizmente, eu não estava conseguindo, porque nutricionista vira supérfluo quando as pessoas querem economizar. Então o autônomo, ele sofre muito isso, né? Então tem sazonalidade, tem aí períodos que você vai muito bem, períodos que não, e principalmente a nutricionista, ela é descartada do orçamento das pessoas quando as pessoas estão preocupadas com o financeiro. Muito bem. Lu, aí eu que sou CLT, né? Então eu tenho aquele meu salário todos os meses. Eu também já passei pelo modelo CLT, eu já fui publicitária antes de ser nutricionista e tinha algumas coisas que me incomodavam também. Então a falta de perspectiva de crescimento, alguém mandando no meu horário, mandando nas minhas férias, eu não tinha assim, ah, agora eu vou trabalhar mais e vou ganhar 3 mil reais a mais. Não, né? Era sempre tudo muito amarrado e eu me sentia muito construindo o sonho dos outros e não o meu. Então foi a primeira transição de carreira que eu fiz, foi da publicidade para a nutrição. E aí com 37 anos nesse cenário que eu falei para vocês, apertada financeiramente, que eu conheci a Juness. E eu falei para vocês que eu tinha bastante preconceito, não falei? Por quê? Eu já tinha sido abordada por outras empresas de vendas diretas, nunca imaginei que isso fosse para mim, eu me sentia mais assim, muito pós-graduada, sabe? Para fazer marketing de rede. Falava que não era vendedora, que isso não fazia parte do meu perfil, eu era uma pessoa muito tímida, muito travada, todo o meu tempo eu estava dedicando para dentro do consultório ou para fazer cursos, eu estava fazendo minha segunda pós-graduação na época. Então eu falava, eu não tenho tempo, eu não tenho perfil para isso, marketing de rede não é para mim e dentro do meu preconceito eu achava que marketing de rede era coisa de quem não tinha dado certo na vida, era coisa de gente que não tinha construído uma carreira. Mas olha só por que eu mudei de ideia. Um amigo meu, que foi a pessoa que me convidou, ele é do mercado financeiro, primeiro que eu já senti uma diferença de Junesse para outras empresas. E ele do mercado financeiro, um cara de credibilidade, que sabia fazer dinheiro, ele estava fazendo com o marketing de rede em paralelo aos negócios dele, cinco mil reais por mês. Eu não acredito, é sério que esses negócios aí dão dinheiro mesmo? E aí foi por causa do informe de rendimento que eu resolvi assistir uma reunião assim que nem vocês. Eu fui na sede da empresa, era uma reunião presencial, e para a minha surpresa eu acabei gostando de tudo que eu vi. Primeiro ponto, gostei da empresa e dos produtos. Eu como nutricionista tinha que estar dentro dos meus valores, não podia ser qualquer coisa, não ia colocar meu nome que sou da área da saúde em qualquer coisa. Segundo, eu gostei muito das pessoas que estavam envolvidas. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara que chama Caio Carneiro, escrever o livro Seja Foda, ele estava lá explicando e mostrando. Aliás, olha só, eu estava nessa época lá vendo ele como plateia, amanhã a gente vai fazer uma reunião juntos para apresentar a Junéssica para as pessoas, e ele estava falando das filosofias, as filosofias de sucesso. Eu falei, caramba, não é que o negócio faz sentido? E por último, eu gostei da perspectiva. Foi falado, Caio falou naquela reunião, se você fizer o que tem que ser feito e empreender de dois a cinco anos usando o seu tempo livre, a coisa financeira pode mudar completamente para você. E eu levei isso muito a sério. Eu trabalhava com Junéssica fora do consultório duas horas por dia, encaixava isso na minha rotina, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho à noite, um pouquinho de manhã, e fui aprendendo esse negócio. Eu acredito que tudo que a gente faz com frequência, uma hora a gente fica bom. Eu era ruim nesse negócio, vocês não têm ideia, mas uma hora a gente fica bom. E eu fui acostumando, fui melhorando a minha fluência e depois de três anos eu já estava fazendo mais em comissões na Junéssica que eu fazia no consultório ficando oito horas lá, pós-graduada e tudo que vem junto de uma carreira. E aí foi assim que eu comecei a mudar minha vida para melhor, que eu comecei a ter qualidade de vida, que eu comecei a poder fazer as coisas, realizar as coisas, viajar, poder ir e vir, tudo aquilo que eu buscava com o meu trabalho eu consegui com essa ferramenta. Então, gente, hoje eu sou uma diretora, vocês vão entender o que é isso, é alguém que já construiu um negócio muito grande e... Peraí, o microfone é aberto. O microfone é todo. Pronto. E, como eu estava dizendo, hoje eu sou uma diretora na Junéssica, vocês vão entender o que é isso e eu espero que vocês olhem tudo que eu vou mostrar aqui com os mesmos olhos que eu olhei. Eu não sei fazer isso, não tenho perfil para isso, não tenho dinheiro, mas também é algo que, sim, pode me abrir portas, eu posso ter uma mudança aqui, tanto de qualidade de vida quanto pessoal. Então, eu vou apresentar a Junéssica para vocês, pensem que isso aqui é uma ferramenta, uma ferramenta muito bacana de melhorar a sua vida financeira. Liguem as câmeras, olha lá meu meme de novo, para eu não sentir essa moça falando com este ser aqui escuro que não sabe quem é. Eu gosto quando vocês estão com a câmera aberta que eu consigo interagir mais com vocês. Então, a Junéssica é uma empresa de tecnologia em rejuvenescimento. Nós somos uma empresa que está levando produtos nesse segmento e o que a gente acredita é que você não precisa aparentar a idade que você tem. As pessoas falam assim, caramba, você não tem, você não parece 46 anos, mas porque eu uso esses produtos há nove anos, eu vou mostrar para vocês o que isso fez para mim. Então, imagina, vocês estão sendo convidados a estar dentro de um mercado que movimenta bilhões e que é muito atraente. As pessoas não comemoram rugas a mais, celulites a mais, cabelos brancos a mais, flacidez. Eu acredito que 98% das pessoas querem reverter esse processo de envelhecimento. Então, é esse mercado que vocês estão convidados a atuar. Quem fundou essa empresa é esse casal, Randy Ray. Randy Lewis, eles são empresários dos segmentos de vendas diretas, mas como consultoria nessa época. Eles são de Los Angeles e tudo começou quando eles conheceram esse médico que se chama Nathan Newman, que ele é um dermatologista insurgiãoplástico de Los Angeles, já falei Los Angeles, né? E tem uma clínica gigante lá e ele desenvolveu cosméticos manipulados na época que ele usava moléculas de células tronco-humanas de todas as lipoaspirações que ele fazia em vez dele jogar toda essa gordura fora, retirava essas células dali, cultivava e fazia com que elas reproduzissem ou produzissem essas moléculas super regeneradoras e reparadoras, colocava isso em cosméticos para as pessoas passarem na pele e os resultados que tinham disso eram surpreendentes. E o casal ficou muito encantado com tudo que viu e falou vamos distribuir isso, você topa produzir em larga escala, você faz uma patente, a nossa linha é patenteada, e a gente vai colocar isso no mercado mundial. Claro que o Nathan Newman topou, ele ia ganhar royalties para o resto da vida e assim surgiu a Junessa em 2009 com essa primeira linha de tecnologia de rejuvenescimento com moléculas de células tronco-humanas. Então a gente está falando de uma empresa que tem 13 anos de vida, ela cresceu muito rápido, em 6 anos ela estava faturando 1 bilhão de dólares anualmente, é muito rápido isso para empresas, empresas de tecnologia só que conseguiram atingir o seu primeiro bilhão tão rápido assim. Já vou explicar por que foi tão rápido, mas saiba que a Junessa está aberta em 148 países, você pode atuar de qualquer lugar, imagino que dentro dessa sala aqui tem pessoas em vários lugares do Brasil, às vezes tem até algumas pessoas, eu cadastrei agora uma menina em Portugal, eu tenho pessoas trabalhando comigo, Estados Unidos, Canadá, já tive uma equipe de brasileiros que estavam na China e o objetivo deles era vir para o Brasil, então eles conseguiram, essa equipe da China veio para o Brasil, então é uma plataforma mundial de distribuição, certo? Então você não fica preso à sua cidade, tem muita gente que fala assim, mas eu moro em uma cidade muito pequena, não, não, hoje a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem um mundo no nosso celular para a gente expandir e a Junesse sabe disso, pode dar uma plataforma de distribuição global. A BEVD é o nosso órgão competente, é o nosso órgão que nos regulamenta, então se você quer saber um pouco mais do mercado de vendas diretas, entra na BEVD, você vai ver vários dados ali do mercado mesmo e sobre empresas que estão situadas ali, sendo regulamentadas, que são empresas idôneas, que pagam impostos, que cumprem o que elas prometem, que elas estão dentro do código de ética de cada país, então é uma coisa extremamente séria. Bom, vamos falar desse mercado de marketing de rede, o que é isso? Por que a Junesse não escolhe colocar o produto dela lá na farmácia, no supermercado e ter essa distribuição comum de produtos que a gente vê todos os dias? Por que ela usa um outro tipo de marketing, chama marketing de rede, marketing de relacionamento, que é diferente do marketing de mídia que a gente vê por aí? O que é mais eficiente, gente? Alguém te indicar um produto que você conhece ou você vê uma artista usando um produto na televisão? Eu confio muito mais nas pessoas que estão no meu meio que usaram produtos e gostaram do que eu ver, por exemplo, a Xuxa falando que usa Monange na televisão. Faz 30 anos que ela fala que usa Monange e deve receber milhões para aparecer no horário nobre e falar que usa. Agora, a gente não sabe se ela usa mesmo. Agora, eu nem sei se Monange é bom ou não, nem estou falando mal dessa marca. Eu sei que ela nunca conseguiu me vender um pote sequer. Nem sei o cheiro que tem. Agora, vamos supor que uma amiga minha, vou usar a Renata Damasceno que está aqui na minha frente, na camerazinha em primeiro lugar. Se a Renata faz parte do meu meio, a gente foi tomar um café, eu vi a pele dela incrível e eu falo Renata, o que você fez? É plástica, botox, o que foi? Não, isso aqui é Monange, tudo que eu estou aqui de resultado é Monange. A chance de eu comprar Monange agora é de 100%. Óbvio, vou sair do nosso cafezinho, Renata, e passar na farmácia, vou comprar o estoque que estiver lá e vou beber Monange, não é? Por quê? Porque eu vi o resultado, porque ela faz parte do meu meio de relacionamento, por isso chama marketing de relacionamento, é você expandir essa marca através da sua rede de relacionamento, por isso chama marketing de rede também, certo? Ai, Lua, mas não é aqueles negócios de venda porta a porta, aquele negócio de pô, gente, não, vocês vão ver que é muito maior do que isso, venda porta a porta nem existe mais, né, você tem aí a porta de todo mundo no seu, foi bem paulista isso, né, porta, a porta de todo mundo, né, no seu celular, e isso é muito mais eficiente do que pagar artistas que usam, Lua, mas eu sou uma pessoa que não tem credibilidade, o que eu vou fazer? Não tenho, assim, as pessoas não confiam em mim, beleza, a gente tem algumas ações de marketing, então a Arena Junesse serve para isso, acabei de ver o Whindersson Nunes num podcast falando lá aquele primo rico, falando que o auge da carreira dele foi fazer um show na Arena Junesse, ele fala, Arena Junesse, e ele fala assim, imagina, é um lugar que estou ali depois de ter passado Ed Sheeran, de ter passado Ariana Grande, de ter passado fulano, ciclano, então olha só que legal que a nossa marca ela acaba aparecendo no nome, na boca das pessoas, na mídia, a gente também tem algumas mídias, mídias espontâneas, em televisão, em revista, em mídia social, mas o forte mesmo, quem faz, a Silvia Dias está sem áudio, alguém pode ajudá-la? Escrevendo no chat o que ela tem que fazer? Ela ainda está, quem que convidou a Silvia Dias precisa ensinar ela a abrir o áudio dela, habilitar. Então, gente, a gente tem essa ajuda pelas mídias, mas quem faz mesmo o áudio, o marketing, somos nós. Juness Kids é um projeto social lindíssimo que ajuda crianças ao redor do mundo inteiro, então é uma forma da Juness se retribuir. e a gente tem o sistema de aprimoramento da juventude, que são os nossos produtos e eles que são as estrelas. Esse sistema, ele vai atuar de fora para dentro e de dentro para fora, fazendo com que o nosso organismo ele rejuvenesça, tenha bem-estar, tenha mais saúde. E esses produtos não tem porcaria dentro, não tem fitalatos, parabenos, sulfatos, porantes ruins, adoçantes ruins, são feitas, feitos por pessoas que têm muita, muito renome, muita pesquisa no setor de rejuvenescimento e eles precisam entregar resultados. A gente não está falando de um produto comum de farmácia, eles entregam resultados. Então, bora lá, vamos entender que portfólio é esse que vocês vão usar, compartilhar com as pessoas, fazer lucro com esses produtos. Então, olha só, a gente tem aqui a linha de fora para dentro e a linha Luminesce, a nossa linha Conceito, aquela das moléculas de células-tronco humanas, são sete produtos que fazem parte dela e olha o que vocês estão vendo aí na tela. Pessoas que tiveram, são pessoas do meu meio, tiveram resultados com a linha em três meses e seis meses. Então, eu estou trazendo aqui vários exemplos do que ela pode melhorar na nossa pele, tá? Então, olha essas peles aqui como estavam e como ficaram, como estavam e como ficaram, né? Três meses, seis meses de uso. Muito eficiente para cicatrizes, eu acabei de fazer uma cirurgia, estou com um corte na barriga, estou passando o sérum, na hora que tirou o curativo, falei, posso passar sérum, moleque, pode ser o tronco, até a médica falou, o que? O que é isso? O que é isso? Falei, pois é, já já eu te mostro essa cicatriz, como vai ficar, né? Porque ela é muito eficiente, tanto para cicatrizes novas quanto cicatrizes antigas que vocês estão vendo aqui na tela, né? Olha esse rosto, olha como provavelmente ela melhorou bastante a autoestima dela. Ainda existem as cicatrizes, ok? Sempre a gente vai falar de uma melhora de 100%, de 80%, 90%, isso é importante, tem gente que vai ter um pouco menos de resultado, tem pessoas que vão ter mais. Esse resultado aqui, você ainda pode enxergar alguns buraquinhos, mas está muito mais raso. Uma pele de 56 anos, olha essa flacidez, né? Olha como parece que fez preenchimento. Uma coisa que eu sempre falo, gente, não dá para a gente comparar os nossos cosméticos ou produtos a produtos comuns de farmácia, tá? Ou de outras empresas, assim, produtos comuns. A gente precisa comparar com tratamentos estéticos, que eu quero que trazer essa consciência para vocês. Olha isso aqui, ó, como melhorou. Vamos falar que melhorou 85% dessas manchas? Você consegue ver um pouquinho ainda, mas está muito menos intensa. Olha esse pescoço, como voltou para o lugar. Já vou mostrar o meu pescoço para vocês, mas é a mesma pessoa, olha isso. Olha isso. Olha eu. 37, 38, 39, 42, e agora eu tenho 46. Lua, o que você fez já de tratamento estético? Eu pus boca. Fiz um preenchimento de boca, assim, que eu achava minha boca muito fina. Ah, eu nunca usou Botox? Vou começar a usar. Tá? Tô com a pandemia, me fez uma ruga aqui que ela tá bem profunda. né? Mas assim, 46 anos, é a minha primeira ruga mais profunda, tá muito maravilhoso. Vou fazer, já vou marcar para fazer um negocinho aqui. Mas, gente, é muito pouco, sabe? Tudo que eu tenho na minha pele, assim, é a linha Luminesce. E aí, para vocês não terem dúvidas se funciona ou não funciona, essa é a Dada. Tudo que ela passa no rosto, ela passa em uma das mãos. E depois de cinco meses, ela tem uma mão bem diferente da outra. Tanto de textura, de pele, elasticidade, manchas, né? Olha que incrível. Cinco meses de diferença. Ela vai deixar assim? Vai, vai deixar assim, porque ela vende muito a linha Luminesce, porque ela fala, você quer ficar com o seu rosto assim? Ou você quer ficar com o seu rosto assim? E assim, as pessoas entendem qual que é o benefício do produto. Olha só, linha a mais que a gente tem da linha externa, né? Então, a gente tem o Ageless, que é o nosso produto mais famoso. Ele é o que a gente chama de efeito cinderela. Ageless é sem idade instantaneamente, assim, que quer dizer o nome dele. Então, em dois minutos, ele faz o que a linha Luminesce faz em seis meses. Só que, lógico, né? Não tem mágica, é um efeito temporário. Aqui é o olho que passou e o olho que não passou. Esse efeito dura quatro horas. Então, a pessoa, ela pode usar num dia que ela for numa festa, passar aí com aquela pessoa nova, né? Assim, mas tem que avisar que depois ela vai ser aquilo ali se der certo, né? Mas ela pode ir para uma foto, para um casamento, algum evento, ou sim, ela pode passar todos os dias, não tem problema, né? Então, ela pode ter esse efeito lift diariamente, tirar esse envelhecido de uma forma bem instantânea. No body, na nossa linha mais nova, assim, é uma linha que está crescendo demais, a gente está lançando outros produtos da linha no body, mas os primeiros que saíram, faz um ano que a gente está com essa linha, são os nossos cremes corporais que vão fazer uma escultura corporal. Quem desenvolve essa linha é uma médica pesquisadora no segmento de cosméticos com nanotecnologia, e olha o que ela faz. São três produtos, um esfoliante para a pele do corpo, um creme redutor de medidas, e um creme lift que vai produzir colágeno, elastina, e vai levantar essa pele. Quando lançou, eu falei, não sei não, sou nutricionista, para mim, o que funciona é dieta e exercício, emagrecimento, esse negócio de creme, não sei não. E eu já tinha feito enzimas na minha pele, já tinha aplicado sessões de 15 injeções por região na pele, um negócio que dói muito, custou para mim R$1.300, e não tinha adiantado tão bem. nem aquelas enzimas lá cara funcionou. Gente, olha isso. Comecei a passar, a Juness sempre entrega para os diretores o produto antes de ser lançado para a gente fazer já os casos clínicos. Olha isso. Um mês de uso de Nubore. Olha que impressionante a diferença em mim. Olha essa pele aqui. Para mim, isso aqui é produção, ajuda a produzir colágeno. Olha essa pele, como ficou mais preenchida. Olha as banhinhas da Ana aqui. Olha essa dobra. Olha. Aqui. Olha essa aqui que estava muito mais profunda. A Duda, que já tem uma barriga maravilhosa. Ficou mais maravilhosa ainda. Celulite. Um caso aqui masculino, então os nossos produtos muitos homens usam, muitos homens representam também. não é só mulher que faz parte da jeunesse. E aqui o meu pescoço. O que eu fiz? Comecei a dormir com o lift no pescoço. Porque eu vi que estava sobrando já essa pelinha. E aí depois de um mês, um mês e pouco, olha como meu pescoço voltou para o lugar. Graças a Deus. Até comecei a postar essa foto nas redes sociais. Eu tenho muitas encomendas do creme branquinho para passar no pescoço. É muito legal essa linha. E aí já vou contar para vocês o que a gente está lançando dela, tá? Bom, dentes. Dentes é interessante ficarem branquinhos e bonitos para rejuvenescimento. Sim, né? Então a gente tem um gel dental Restore que vai tratar os nossos dentes, branquear os nossos dentes. Temos a linha Spa Botanicals, que é um spa inteiro em casa. Você tem a parte de rosto. Mas tem duas linhas de rejuvenescimento? Tem, a gente tem a linha Luminesse, a gente precisa de uma recalchutagem maior, é a linha Luminesse. Você pode fazer manutenção com a Botanicals. Eu, no momento, estava num período que a minha pele estava super boa, eu estava só de Botanicals. Aí agora, eu gosto de meio que intercalar as duas, vou voltar para a linha Luminesse. Acabou de chegar o meu sérum novo. Até porque eu pedi o sérum para a minha cicatriz, né? Então, você pode intercalar e é uma linha, como ela é toda botânica e tal, ela é uma linha mais acessível que a linha Luminesse. Então, vocês estão vendo casos de rosto. Olha a Dani em 20 dias como melhorou. A gente tem a parte de cabelos, né? Então, cabelos mais tratados, mais brilhantes. A gente tem até dentro dessa linha substâncias que vão melhorar o couro cabeludo. E a gente tem a linha corporal da Botanicals também que é assim, eu sou apaixonada por esse óleo. É um óleo de banho, mas eu uso ele para tudo, tá? Até às vezes como para pontas do cabelo eu passo um pouquinho, né? Tem bem pouquinho. Corpo, massagem e super hidratação. Então, vocês estão vendo que dá até para fazer um spa do pé e a pessoa, né? Aqui que estava com o pé super ressecado, olha, né? Como fica pé de princesa depois. E aí, gente, linha interna. Importante? Né? Então, é legal ter cosméticos muito tecnológicos, super bacana, sim, mas e se o seu organismo não está ajudando por dentro? Como é que faz? Então, a gente tem várias soluções para fazer isso, né? De fora para dentro, de dentro para fora. Então, tudo fica muito mais completo. alguns suplementos aqui são suplementos nutricosméticos que eu não consigo mostrar antes e depois para vocês. Por exemplo, a gente tem esse amarelinho aqui que é um jatinho que você dá na sua água, chama nivo ou nevo. Você pode dar um jatinho, ele tem uma substância que chama triptofano que ajuda você a produzir mais melatonina, então você tem um sono mais reparador. A Eliane aqui, Eliane não dormia durante 10 anos, começou a dormir bem. Está dormindo bem ainda, meu amor? Sim, que bom, fico tão feliz, tão feliz. Imagina, você não dormir bem é uma coisa que envelhece, que produz radicais livres, você não se recupera nem fisicamente nem mentalmente. É super importante dormir bem. A gente tem o que faz o contrário também, a base de cafeína que é o roxinho para um pré-treino, para você ficar mais aceso, a gente também tem essa solução. O que mais que não gera antes e depois? Ah, reserve, nosso gel ou cápsula, a gente tem agora duas opções, que é de resveratrol. Olha esse palavrão, esse mediques aí. Resveratrol é uma substância muito especial, é um ativo, é um polifenol, não precisa decorar nada disso, mas ele está presente na casca da uva negra, a gente já ouviu falar com certeza que vinho tinto é benéfico, certo? Só que não a parte do álcool, e o vinho tinto ele tem pouco resveratrol comparado com a suplementação que você vai ter aqui. Então, são 100 miligramas de resveratrol por dose, isso vai fazer com que você tenha prevenção de várias coisas, o resveratrol ele atua na melhora do perfil de colesterol, na glicemia, na sua pressão, ou seja, ele é superprotetor contra doenças cardiovasculares, o resveratrol ele melhora, ou ele, ele, não vou falar que ele melhora, mas ele previne vários tipos de cânceres, e ele vai fazer uma antioxidação no seu corpo, rejuvenescer a sua célula, o seu corpo a nível celular. É muito, muito, muito especial esse produto, muito. Eu já vou falar lá na frente de negócios, me fala assim, me dá um joinha aí quem ficou interessado em consumir esse produto. Sim? Legal. Olha só, você consumindo uma caixa desse produto por mês, você está se protegendo, rejuvenescendo, ainda você está ativo para receber comissões da Junesse para sempre. se você tomar uma caixa desse por mês. Eu já vou falar desse negócio mensal, mas o seu próprio consumo, o seu rejuvenescimento para quem está fazendo negócios com Junesse, não quer ser só um consumidor, nossa, uma caixinha dessa você está ativo recebendo comissões. Beleza? Vocês vão entender já o que é isso. Olha lá os que geram antes e depois, nossa linha Naara, que são os nossos colágenos. Muita gente já ouviu falar em Naara e nunca ouviu falar em Junesse. Porque o colágeno é o mais vendido do mundo, esse colágeno. A Junesse é a maior compradora de matéria-prima colagênica mundial. Porque a gente desenvolveu um produto muito eficiente. essa versão que você está vendo que é tangerina e maçã verde é a versão hidrolisada. Vai para tudo quanto é lugar no corpo. Então, desde bubo capilar, matriz de unha, pele, e também ele vai melhorar as articulações. Então, vocês estão vendo fotos aí de cabelos, fotos de pele, fotos de unha. E aí, a gente tem a versão verissol. Muita gente fala assim, ah, mas não tem verissol. Tem, temos a versão verissol, que é uma molécula de colágeno que ela é específica de pele. Ela vai melhorar a hidratação, firmeza, só que ele vai ser bem direcionado para a pele. E a gente tem aí o chocolate, na área chocolate, doce de leite, que te mata a vontade de consumir doces. Dá para fazer altas receitas com ele. E a versão abacaxi com hortelã, que ele é mais suco. Só que eu também já fiz várias receitas com abacaxi com hortelã e fica muito bom. Então, olha só, além de você ter mais uma função ali, além de melhorar a pele, você está matando a vontade de comer doce com colágeno adoçado com estévia. Então, vocês estão vendo aí corpos que melhoraram muito. Olha essa moça que parece que fez preenchimento. Olha isso. Olha esse papelzinho amassado aqui, como melhorou. E aí, a gente tem a versão Nara Lux, que é o nosso Nara Luxo, nosso Nara Premium, que ele tem mais ativos. Então, ele vai fazer com que a sua pele melhore mais rápido. Eu sempre gosto de vender o Nara Lux primeiro para o meu cliente, porque ele vê o... Ou você que está começando a trabalhar com a Junesse, consome ele primeiro, porque você vai ver um resultado rápido na sua pele. E aí, eu fico alternando também os outros. Eu quero um pouco do Lux, depois eu abro... Eu também gosto de variar os sabores para não enjoar, então eu vou tomando cada vez um, cada mês um. Tudo bem, gente? O que mais? Hair and Nails são cápsulas para unhas e cabelos que vão fortalecer, fazer com que esses cabelos fiquem mais fortes, mais saudáveis. Então, é cápsula com nutrientes voltados para isso. E lembra da linha Nubore, aquela de escultura corporal? Que a gente tem aí uma linha toda sendo desenvolvida para a gente esculpir o nosso corpo. Gente, emagrecer, importante? Para a gente ficar com o corpo slim, bonito? Sim ou não? Beleza, nossa próxima linha a ser lançada mês que vem é uma linha de emagrecimento, um programa alimentar junto com produtos que vão te ajudar a fazer esse programa da linha Nubore. E a gente tem o nosso Bfit, porque emagrecer é importante e tirar retenção de líquido também. Vocês já não se sentiram inchados, aquela coisa que você acorda com a barriga chapada e no final do dia você está com aquela barriguinha, com aquela bochechinha, com aquela retenção de líquido porque a sua alimentação não foi saudável durante o dia ou porque você está inflamado e tudo. Então a gente tem um blend de nutrientes, super nutrientes que fazem você tirar essa retenção de líquido. Aqui a gente não está falando de emagrecimento, mas olha a cintura dela, como afinou. Em poucos dias você já percebe isso e ele melhora a absorção dos... Diminui a absorção de carboidratos das suas refeições. É um super produto legal. O que mais? Ah, os meninos também ganharam produtos para eles, que é o nosso Men Up, são cápsulas para nutrir o bulbo capilar dos homens e cápsulas para eles melhorarem o vigor, tá? Eles estão chamando isso aqui de pílula azul, não tenho ideia que acontece ali, mas estão apaixonados por esse aqui das cápsulas. Certo, queridos? Então é assim que funciona o nosso portfólio. Espero que vocês tenham visto isso como consumidores, porque nós como consumidores a gente faz um melhor marketing e para quem está querendo trabalhar também com a marca espero que tenha feito brilhado seus olhos esse portfólio. Últimas fotos de antes e depois que eu vou mostrar aqui. Olha isso, são pessoas, inclusive eu, que usa há bastante tempo os produtos em sinergia. Estão usando colágeno, resveratrol, os xampus, a linha Luminesce, tudo. Olha isso, olha eu. Olha eu quando comecei e olha eu agora. Eu prefiro muito mais a minha versão de hoje, tá? Melhorou muito a minha autoestima, não só pelo uso dos produtos, pelo físico, mas também com tudo que eu aprendi aqui sobre negócios, ter virado uma empreendedora, né? Eu melhorei muito, parece que eu saí de um casulo. Olha a Elaine, gente, um ano e meio daqui para cá, né? Uma pessoa que cresceu muito, assim, na pandemia e em um ano e meio ela virou diretora, mudou bastante a aparência dela. A Gi, de Goiânia, estava com a pele assim, ela é uma arquiteta lá de Goiânia, agora ela tem a pele assim. Entre outras pessoas que melhoraram muito a aparência delas com o uso dos produtos. Bom, agora para a gente acabar, mais um pouquinho eu vou falar da parte de negócios, mais 15 minutos eu já acabei, tá? Como que a gente empreende com a Juness? Como que a gente transforma isso num negócio lucrativo para a gente? Primeiro, vocês têm que se identificar com os produtos, se não se identificar com os produtos e não ver mercado para eles, esquece, tá? Porque você nunca vai falar bem de uma coisa que você não usa, que você não tem interesse. gostaram dos produtos, vêm mercado para eles, usariam, conhecem pessoas que usariam esses produtos? Será que vocês conhecem gente que tem celulite? Será que vocês conhecem gente que tem rugas, que tem questões com cabelos? Tenho certeza que sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma franquia, tá? Vou falar entre aspas. Por que que não é uma franquia? Porque ela não é uma franquia física. Ela é online. Ela é um e-commerce. Então, você, cadastrado na Juness, você vira um ponto de distribuição da marca. Toda a parte operacional não é nossa. Vocês sabem como que é abrir um negócio, né? Rodrigo aqui, tá aqui na minha frente, tem duas lojas de açaí. Ele sabe o que é abrir um negócio. Sabe o que é investimento, sabe o que é ter ponto de venda, aluguel, funcionário, estoque, sazonalidade, né? Tem época que os produtos vão, que vendem muito, tem épocas que não, né? Entre outros empreendedores, que nem o Rodrigo, que eu conheço, né? Que já abriram franquias em shopping. Eu tenho um amigão que ele entrou na Junessa, ele tem duas franquias da Arezzo em shopping. Você imagina isso? O estoque mensal, só o estoque, é 100 mil reais. Pra abrir uma loja dessa é 800 mil. Uma loja vai bem, a outra não. A loja que vai bem paga a loja que não vai bem. Então, ele não tira muito mensal. Fora que ele tem que dividir este mensal com sócios. Então, o que a Junessa tá fazendo? Tudo por nós. e você não tem dor de cabeça nenhuma. Você não tem funcionários. Empresa que faz logística. O Rodrigo, ele que veio procurar a Junessa, né? Porque imagina, mas como assim, né? Abrir um negócio que você só investe no produto? Pra quem é empreendedor, isso aqui é um paraíso. Você não tem cargo trabalhista, você pode fazer em paralelo o que você faz. Você é... tem uma plataforma mundial que a Junessa tá fazendo pra gente. Ela que vai lá, produz o produto, que vai na Anvisa, que... que... é... vê, regulamenta, fala quais as legações que a gente pode ter pra cada produto. Ela que tem o corporativo, os escritórios, o saque, tudo, gente. Ela faz isso pra você. Imagina isso? Empreender sem ter que nem saber empreender no começo. porque a maioria dos negócios aí fora, eles demoram de dois a três anos pra você recuperar o investimento. E, ó, você só põe, hein? Põe, 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 até o negócio começar a crescer sozinho. Aqui não. Aqui você investe num kit de produtos pra você conhecer, pra você fazer lucro. Então, não tem risco. Não tem risco. Por que que não tem risco, Lua? Como assim? Eu vou investir com o meu retorno. Seu retorno, ele pode vir no primeiro mês já. Isso só tem um jeito de não ter o retorno aqui. Um jeito. Pegar todos esses produtos que você adquire, não usá-los, né? Porque ainda tem isso, você pode usar, ficar com a pele mais bonita, cabelo mais bonito, mais jovem, tudo, mais saudável. Mas você pega esses produtos, não faz nada com eles. Coloca embaixo do armário, da pia do banheiro lá e deixa vencer. Mas não é isso, né? Que a gente, você tá começando um negócio, a gente vai te ensinar a se tornar lucrativo o mais rápido possível. Pra isso, você vai ter um sistema de treinamento absurdo de negócios. Absurdo. O que você aprender aqui de negócios, você pode aplicar em qualquer outro negócio que você tenha. Qualquer outra profissão, né? Eu, como nutricionista, comecei a vender muito melhor o meu serviço com os treinamentos que eu tive aqui. E você faz isso no seu horário livre. Lua, não tem horário livre? Tem, tenho certeza. Você tem um pouquinho de hora de almoço, você tem ali 15 minutos, né? Então, você pode, desde usar duas horas seguidas, ou usar a sua rotina, né? Pra você encaixar a Junesse em bloquinhos. Bloquinhos de 15 minutos, bloquinhos de meia hora, super dá. E, gente, construindo, você constrói uma coisa que se chama renda residual. Já vou falar da importância disso, tá? De você ter uma renda residual. Gente, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa parte de tudo isso? Se a Junesse vai fazer tudo por mim. A única coisa que a Junesse não faz, o marketing. falar com as pessoas. E falar com as pessoas significa tomar não. É isso. Você tomar não, não, você vai achar o seu sim, as pessoas que querem consumir, pessoas que querem empreender. Então, não é todo mundo que vai falar sim pra você. Muita gente vai falar não. Só que a gente vai achar quem quer. Se eu que era preconceituosa quis, imagina se você não vai achar. Pessoas que querem, que estão precisando de uma oportunidade de negócios aí fora. Então, a gente tem seis formas de ganho. Eu não vou entrar em super detalhes de todas, mas eu quero que você entenda a base do plano de marketing. Primeira forma de ganho, fazer lucro com os produtos. Você vai adquirir um kit, esse kit é PMG ou GG, os kits são quatro tipos que a gente tem e você pode, se você quiser, fazer lucro com esses produtos. Mas, Lula, você não falou que não era aquele negócio de venda porta a porta? Não é mais porta a porta, tá? Mas você sim pode vender esses produtos. Não era o que eu queria, eu não queria ficar na revenda dos produtos, eu queria muito mais montar uma rede de franqueados, né? Que é o que a para abacaxi. Cara, as pessoas querem o produto, entende? Então, elas acabam indo atrás para elas consumirem. Então, tem gente que, tipo, a Eliane aqui, ela faz muita grana com venda de produtos. Eu sei que tem muita gente nessa sala aí que faz de dois, quatro, cinco mil reais só de lucro com a revenda dos produtos, tá? Então, adquire o seu kit, você pode oferecer para as pessoas e já recuperar, né? O Rodrigo e a Raquel que estão ali que acabaram de entrar faz uma semana e pouco, né? Até a Larinha que está ali que tem oito anos de idade já vendeu produtos para a avó. Entende? Só ofereceu, né? E a avó já quis, já está começando a consumir, já é uma cliente ali da família. Então, você pode fazer isso no mão a mão, ou você pode fazer aqui pelo seu e-commerce, tá? Então, você tem uma loja online, essa loja online te custa uma única vez cento e trinta e dois reais para você adquiri-la e é uma loja online que funciona em todos os países onde a Junessa opera. Ah, mas quer dizer que eu posso vender pela loja online para a Alemanha? Pode. Mas eu posso vender ali para a Singapura? Pode, tá? Ela muda de moeda, ela muda de língua conforme o seu cliente abre no país que ele está. Muito bem, então, primeira forma de ganho, lucro com os produtos. Segunda, que era a que eu mais queria, franquear a Junessa. Então, aqui você vai montar uma rede de franquias e isso te remunera, uma vez que essa rede fica muito grande, isso te entra com missões, faça chuva, faça sol, desde que, desde que, você esteja consumindo alguns produtos por mês. Lembra que eu falei lá do resveratrol, se você consumir uma caixa por mês? É isso, tá? Você pode fazer um mix de produtos. Imagina, gente, eu sei que vocês compram shampoo, eu sei que vocês compram pasta de dente, eu sei que a mulherada compra cremes por aí, então, o consumo que você já tinha de outros produtos, você vai ter do seu portfólio. E se você fizer uma carteira de clientes, esse consumo mensal, ele vira lucro também. Então, a Junessa até te deixa você ficar ativo pra frente, tá? Eu já tenho minha carteira de clientes, as minhas encomendas, eu já tô ativa pra receber comissões até maio do ano que vem. Beleza? Então, não é nenhum pesadelo esse mensal, né? Porque muita gente torce o nariz, fala, ai, nossa, vai ser todo mês. Gente, ou é consumo ou é lucro, tá? Esse mensal. Rodrigo, fala assim pra mim, se você tem que pagar aluguel todo mês. Sim, né? Funcionário. Reposição de estoque. Sim, tá vendo? Aqui, não, o seu consumo já te deixa apto pra você receber tudo que você tem direito na Junessa. Lua, como é que esse franquear da marca? Muito bem, quando você chama alguém que queira empreender com a Junessa também, ela adquire um kit pra ela começar a trabalhar. Se ela adquirir um kit pequeno, 120 reais, um kit médio, 440. Então, aqui você já começa a recuperar o seu dinheiro também, do seu kit que você adquiriu. Né? os seus filhos, netos, bisnetos, porque elas podem fazer o mesmo, tá? Elas vão cadastrando novas pessoas, sendo que elas vão ser alocadas em uma equipe e essa equipe começa a te remunerar conforme a movimentação de produtos que acontecer nela. Tem gente que só tá consumindo, tem gente que só tá revendendo, tem gente que tá trazendo novas pessoas, tem gente que tá fazendo tudo. Eu faço tudo, eu vendo, eu trago novas pessoas, eu consumo, eu trago consumidores. então essa rede que eu trouxe, olha, eu cadastrei na Junesse umas 170 pessoas. Hoje já é uma rede que tem mais de 18 mil cadastros. Você acha que quanto de colágeno que movimenta ali? Você acha quanto que de de cosméticos e tudo que a Junesse tem em movimento ali, no boy? Né? Então o que que acontece? A Junesse vai começar a computar quanto de produto tá sendo movimentado na sua rede e vai te pagar proporcional uma porcentagem. Existem algumas regras, tá? Então eu não vou explicar isso hoje, isso fica pra treinamento, né? Aqui que, como que você marca esses pontos, mas saiba, uma rede que vai ficando grande, a sua comissão vai ficando muito, muito grande. Eu fiz uma cirurgia agora, né? Vocês acham que eu tô no meu máximo? Não tô, no meu máximo de trabalho, mas entra a comissão, faça chuva, faça sol. Porque se eu parar, a equipe inteira vai parar? Não, não para. Uma passa, para a outra, passa. Eita, peraí, que tem alguém com a minha ideia. para uma faixa, para a outra passar, depois parar, fechar a outra, para o outro passar. Tá no trânsito, Dani. Quem sabe faz ao vivo? Né? Deve estar na faixa do trânsito. Então vamos lá, né? Então, olha só, essa, o que vocês têm que entender dessa rede? Pessoas, movimentando produtos, marcando pontos no seu sistema, e esses pontos vão sendo transformados em comissões. Uma rede pequena vai te remunerar pouco. Uma rede muito grande te remunera muito. Muito quanto, Lua? Isso pode ser cem reais por mês no começo, depois aumentar para mil reais por mês, para cinco mil, para dez mil, dez mil reais, cinco mil reais por mês de residual faz diferença para vocês no orçamento familiar, dá para ir, pagar umas parcelas a mais de um carro novo, ou às vezes já mudar de casa, pagar uma melhor escola para os filhos, uma melhor faculdade, fazer viagens, já começa a te trazer bastante coisa boa. Pagar aquela dívida, eu tinha dívida, comecei a pagar a minha dívida, e aí quando começa a ir para trinta mil reais por mês, cinquenta mil reais por mês, qual que era a minha meta aqui? cem mil reais por mês, aqui está cem mil reais por semana, a minha meta é cem mil reais por mês, não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Eu sou ambiciosa, já que era para fazer para cinco mil reais por mês, eu falei, já que tem a possibilidade, porque eu não faço para cem, o trabalho é o mesmo, só é uma questão de tempo. Gente, último bônus que eu vou explicar para a gente fechar a reunião. vocês vão querer que as pessoas que vocês trazem para a Junesse ganhem muito, assim como nós queremos, que já estamos há mais tempo, queremos que vocês ganhem muito e que vocês nos ultrapassem em ganhos, porque isso é possível na Junesse, você ultrapassar pessoas que estão antes de você, só vocês fazerem mais, tem todo um sistema meritocrático. Então, de todo mundo que você coloca na Junesse, vamos falar que são seus filhos, filhos, então eu coloquei 170, eu tenho 170 filhos aqui. Todo mundo, se eles começarem a ganhar dinheiro da rede, a Junesse vai pagar 100% que eles merecem na rede deles, só que ela vai te dar a mais 20% desse valor, sem tirar nada deles. dos seus netos aqui, ou seja, de quem eles colocarem, você ganha 20, eles ganham 20 dos filhos deles e dos seus netos eles ganham 15, dos seus bisnetos, 10, dos seus tataranetos, tatatatatá, tudo 5, 5, 5%, ou seja, o que isso quer dizer? Sempre vai ter alguém querendo te ajudar. Olha a Eliane aqui, Eliane, está lá em Cuiabá. Eliane, eu cadastrei, meu melhor amigo que quase não fez nada, mas que trouxe uma pessoa muito especial que chama Silvana Almeida, que faz bastante, que ultrapassou ele e tudo. E trouxe a Eliane, que é minha bisneta. Entende? A Eliane está no meu terceiro nível, eu ganho 10% quando ela faz o bônus de rede. Se a Eliane me pedir ajuda, você acha que eu vou querer ajudá-la? Sim ou não? Com certeza, né Eliane? Ou seja, a gente sempre tem alguém para a gente ajudar, para a gente treinar, eu tenho pessoas que cresceram muito bem no meu décimo, no meu terceiro nível, no meu quarto nível, certo? Então a rede vai ramificando e você vai sendo ajudado a ganhar dinheiro e você vai querer que as pessoas ganhem muito. Tudo bem, gente? Entenderam a base? Ficou claro? Ó, lucro com os produtos, bônus quando você cadastra alguém com kits, bônus da sua rede quando ela começa a crescer, movimentação de produtos e bônus quando você ajuda as pessoas a ganharem dinheiro na rede. Mês que vem vai ter um programa especial pra caramba de aquisição de clientes. Vocês vão entender o que vai acontecer dia 1º, ou seja, mais bônus aí. Vai ser super fácil cadastrar clientes para só consumir. E aí, os últimos recados, a gente tem alguns outros, a gente tem aqui um plano de carreira, né? Então você começa como distribuidor, você cadastra as pessoas, né? E aí você começa a avançar de título. Então o executivo, aquelas pessoas que começaram a rede deles, que cadastraram duas pessoas, uma de cada lado. São duas equipes que você vai ter. E aí a gente tem que ajudar essas pessoas a crescer. Então você vai crescendo no plano de carreira conforme você vai ajudando as pessoas virarem executivos. Ou seja, começar a rede deles. Né? Então um Safira, ó, que tem uma média de ganho de 2.800 reais, mira nesse título aí, ajudou 12 pessoas a virar executivo. Aí aqui a gente começa a ter um bônus muito legal, chama Clube de Safiras. É praticamente um mensal fixo que você começa a ter. Aí você vai ajudando as pessoas, ajudando as pessoas, você vai aumentando a quantidade de volume na sua rede, tá? Então tem o Safira 25, Safira 50, ó o Safira 50, como já é bem expressivo, 8.500 reais de média. Vocês lembram quando eu falei que a minha vida mudou quando eu atingi 3 anos de junés? Eu bati esse título aqui, Safira Elite em 3 anos. Na época, era 15 mil reais a média de ganho de um Safira Elite. Ou seja, muito mais do que eu fazia em 8 horas de consultório. Gente, vale a pena se dedicar 2 horas por dia com profissionalismo, fazendo o que tem que ser feito, todo dia, 2 horas. Foi isso que eu fiz. Fui falando com gente, tomando não, tomando não, tomando não. E aí eu achei as pessoas que queriam. E que trouxeram outras pessoas que queriam. Hoje eu tô aqui, ó, esmeralda, falta um pro diamante. O que aconteceu na pandemia? Caiu o meu bônus, né? Todo mundo sofreu com a pandemia. Mas agora a gente tá recuperando. Então ele é média, tudo isso aqui é uma flutuação, tá? É média de ganho de cada título. Muito bem, gente. O que mais que a gente tem aqui, ó? Promoções de avanço de título, então nos seus primeiros 60 dias se você acelerar, é isso que eu tô fazendo com o Rodrigo e com a Raquel que acabaram de começar, né? Boom! Acelerar com eles pra ver se eles batem executivo pra eles ganharem um bônus a mais. E o Clube de Safiras que eu falei pra vocês que tem. Quando você vira Safira com uma pontuação ideal, você ganha um mensal aí da Junesse bem legal. Viagens! Não sei se vocês gostam de viajar. Em novembro começa uma qualificação de viagem. A gente não sabe qual que viagem que vai ter agora. A gente tem pedido algumas viagens pra eles. Vamos ver se eles vão atender. Mas você ganha cadastrando pessoas pontos de viagem e quando você juntar uma pontuação X você começa já... Você tem direito de ganhar cinco dias num hotel super bacana. Tem ajuda de custo de passagem. Você vai aumentando os pontos de viagem e você ainda ganha pra acompanhante, mais voucher... Mais ainda voucher de passagem, etc. Então, olha só as viagens algumas, né? Porque hoje em dia não dá pra ficar mostrando todas porque já são muitas que eu fiz. Mas a minha primeira viagem pela Junesse foi em Las Vegas. Olha isso. sempre tem uma festa de boas-vindas. Eles fecharam essa cobertura pra gente ter essa festa, né? A gente conseguia ver as fontes do Belágio lá na frente. Circo do Soleil. Teve Orlando já. Então, passear com a galera da Junesse em Orlando foi muito surreal. Acabamos de voltar pra Cancun. Essa aí foi a última viagem que a gente foi. Sempre é um hotel super maravilhoso foi o Hilton. E Costa do Salípe, então, pela pandemia, a gente teve o nosso primeiro destino brasileiro. A gente tava mal acostumado com o destino internacional. Mas vocês sabem que eu amei? Eu amei. Se não perdeu pra nenhum resort internacional que eu já tinha ido. Eu amei. A comida mil vezes melhor, viu? Aqui no Brasil. Punta Cana foi no Hard Rock que a gente foi. Dubai, né? Dubai foi uma viagem um pouco mais cara pra Junesse, então precisava de mais pontos de viagem pra conseguir. Mas a nossa festa de boas-vindas que foi nessa marina que a gente tava hospedado nesse hotel que era o mais alto do mundo. Passeios todos pagos lá em Abu Dhabi. Era mesquita em Abu Dhabi, Burj Khalifa, jantar no meio do deserto, com odalisca, com camelos, podia passear nos cabelos, tudo personalizado da Junesse. Tinha 400 pessoas. Olha lá os passeios. Essa foi a galera que foi pra Dubai. Já fomos três vezes pra esse hotel em Bahamas. Maravilhoso. Maravilhoso esse hotel. Tem três parques aquáticos lá dentro. E já foram dois cruzeiros, tá? Então sempre é uma viagem muito, muito fantástica. Lua, como é que eu faço? Não sei fazer. Não sou empreendedor, nunca empreendi, nunca vendi, nunca prospecitei, não sei nada. Como que eu vou fazer? Calma. A gente vai investir muito em você com treinamentos. Muito. A gente vai fazer você se desenvolver um empreendedor aqui. Você não precisa de três, quatro anos de faculdade, tá? Em três, quatro meses você já aprende, se você já estiver fazendo. O resto, né, do primeiro ano é você colocar tudo isso que você está aprendendo em prática. Mas a gente tem aplicativo, vocês vão ter mentores que vão pegar vocês pela mão e fazer. Sempre, lembra das porcentagens? Sempre vai ter alguém querendo te treinar. É só você pedir ajuda e mostrar que você está com vontade, né? Não adianta você pedir ajuda e não fazer nada. Porque as pessoas colam em quem está fazendo, em quem mostra, né, vontade, mostra produtividade. e mesmo que você não tivesse alguém para te pegar pela mão, se você comer com arroz e feijão tudo o conteúdo que está na Eu Black, vocês vão aprender a fazer. Tem vídeo, áudio, planilhas, tabela de preços, todo o suporte que você precisar para fazer seu negócio está aí. Ainda você é super premiado quando você cadastra pessoas, quando você vende, você vai ganhando prêmios, reconhecimentos. É muito legal esse sistema. Para acabar, quanto que custa, Lua, para eu começar o meu negócio? Ah, só uma coisa, estejam nesse evento? Aqui é o nosso congresso. Você quer estar a par de tudo que está acontecendo, conhecer os fundadores, ver o tamanho da Junessa se estão estando nesse evento. Vai ser em São Paulo, no Expo Center Norte, dia 12 e 13 de novembro, falta 19 dias para esse evento. Eu tenho ingressos ainda, quem quiser, eu tenho ingressos que eu comprei lá atrás, está 249, o ingresso para os dois dias, que eu acho baratérrimo. Vocês vão ter palestra com todos os melhores performers, pessoas que já fizeram mais de milhões dentro dessa indústria. Vão ter treinamento da linha nova que vai ser lançado. Então, é muito importante você estar lá. Lu, mas eu não estou dentro ainda. Vem, vem para você ver, para você tomar a sua decisão. Eu tenho ingressos a 110 reais, tá? Gladys está perguntando, a Gladys está perguntando, qual que é o endereço do local? Coloca no Google, Gladys, Expo Center Norte, tá bom? Você vai, você vai ver onde que é. Mas fica no bairro de Santana. vai ser surreal, surreal. As palestras, o aprendizado, a energia desse evento. Lua, quanto que custa para eu estar dentro do negócio? Quanto que custa eu comprar da minha franquia? Lembra que eu falei que são kits? Kits, kits. Eu estou mostrando um kit médio para vocês, tá? Tem o pequeno, tem o menor do que esse, e tem dois maiores do que esse. Só que esse, para mim, ele é o melhor, por isso que eu vou mostrar ele. Mas, de novo, tá? Tem um menor e tem dois maiores. Você pode montar um kit também, mas por preço, o que está mais valendo a pena é esse. Você tem um pacote que estava 4.200 por 2.000 e... Você está abrindo um negócio, gente. Vocês já viram quanto que é para abrir negócio? Um carrinho de sorvete. Põe no Mercado Livre. Um carrinho de sorvete. Você vai ver que tem um carrinho de 20.000, 11.000, 13.000. Vamos falar que é uma média de 12, 13.000 reais para você ter um carrinho de sorvete sem o sorvete, sem o ponto de venda, sem o funcionário. Aqui você está abrindo um negócio mundial, uma plataforma de distribuição mundial por 3.000 reais e ainda você pode dividir em seis vezes no cartão. Isso dá uma parcela de 560 reais. É pífio. Eu não estou questionando a tua realidade, tá bom? É pífio para abrir negócios. Eu sei que tem gente que está muito apertado financeiramente que uma parcela de 560 assusta. Mas vamos pensar numa coisa? Como que se recupera esse dinheiro? Isso que é o importante. O que eu tenho que fazer para recuperar? Achar três pessoas que queiram consumir uma área por mês. Três. Três clientes no mês, tá? É muito, muito fácil. Ou, se você cadastrar alguém com esse kit, você já ganha 440 reais, lembra? Só que a sua meta é cadastrar quatro por mês desse. A gente vai te ajudar. E se você cadastrar, vamos lá, dois, tá? Que é a metade. Você ainda está aprendendo e tal, você tem 880 reais, já é mais do que a parcela. Lu, eu não sei fazer. Gente, bota na próxima segunda-feira aqui o seu convidado aqui, que vai ter gente para explicar para você. Tem vídeo, tem tudo. Tá? Então, esse kit é um kit variado. Se eu fosse você, eu pegaria uma linha no body para você, um no body befit para você tirar sua retenção de líquidos, vai ter resultado, um Nara Lux para você começar a usar, uma pasta de dente, se você dorme mal, já pega um dos sprayzinhos da água para você dormir bem, para você já começar a ter testemunho dos produtos. E a hora que você confiar no produto, você vai falar muito mais com brilho no olho deles e vai atrair muito mais pessoas. Entende? Então, é assim que funciona. lucro com o produto ou os seus cadastros vão fazer você já começar a sua equipe e já tornar o seu negócio lucrativo desde o primeiro mês. Certo, queridos? Então, o que a gente vai fazer agora? Tirar dúvidas. Já mostrei tudo como é que funciona. Espero que eu tenha sido didática. E aí, quem não saia daqui com dúvidas, eu sei que às vezes tem gente tímida assim que não... Mas que fica, sabe, acanhado de perguntar. Aproveita que eu estou aqui. Eu já tenho muita experiência nesse negócio. Então, eu vou parar a gravação agora. Cadê?